Bom, primeiro jogo acabou aqui no estádio de Toyota, o pessoal indo embora, pra você ver, ó, todo mundo quietinho, comportado, numa boa, com frio de 4 graus, gente, eu vou filmar aqui os 4 graus aqui, meu cara, parei aqui no meio da rua aqui, né, olha lá, ó, estamos em Toyota, 4 graus, aí o povo saiu tudo quietinho do jogo. Imagina, bicho, direto de Toyota pra você, o jogo do Corinthians, o Corinthians ganhou o primeiro jogo, e o pessoal saiu meio que quieto assim, porque tá muito frio, nós estacionamos o carro aqui na rua, de boa aqui, tá cheio de ônibus aqui, estamos esperando os nossos amigos corinthianos, que vão vir para cá. É isso aí, meu povo, minha gente, minha pova, estamos direto de Toyota, para você, Roberto Calixto.